Música 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 L'Amor 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 Chius o plau que te es representing Allà L'Amor E a la Santa Ana Amor E a la Santa Ana L'Amor L'Amor E a la Santa Ana L'Amor American Música 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 E se a China mori com a sua aventura, não se enrola com a nova. Amor, o outro sa diner, amor, E se engança, e se engança, e se engança, e se engança, e se engança o fonte. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo.